A partir de agora, as micro e pequenas empresas no Brasil que quiserem aderir ao Super Simples passam a contar com novas regras. Um dos destaques do novo regime de tributação simplificado é a inclusão de mais de 140 atividades, como advogados, psicólogos e fisioterapeutas. Outra novidade é que agora vai ser mais fácil abrir e fechar um negócio. Rafael é sócio de um escritório de advocacia em Brasília. Cerca de 11% de tudo o que o escritório fatura por mês está destinado a quitar impostos. Com a atualização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que estabelece o tamanho e o faturamento de uma empresa como critério de adesão ao regime tributário especial, Rafael comemora. Os advogados reivindicam essa inovação, essa inclusão dentro do Simples há um bom tempo, desde a criação da Lei Complementar 123. E foi uma vitória muito grande para a categoria, vai tirar muita gente da informalidade. A Lei Complementar, sancionada nesta quinta-feira, que altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa Simples Nacional, conhecida como Super Simples, vai ampliar a tributação diferenciada das micro e pequenas empresas a empreendimentos do setor de serviços que faturam até 3 milhões e 600 mil reais por ano. Com isso, cerca de 450 mil empresas de 142 atividades da área de serviços devem ser beneficiadas, com destaque para os profissionais liberais, como psicólogos, fisioterapeutas e advogados. Hoje, pelas estatísticas, existem 25 mil empresas de advogados. Com a inclusão do Simples, esse número salta seis vezes. Poderão ser criadas 125 mil escritórios e empresas de advogados. Gerson, que é corretor de seguros, veio especialmente à Brasília para conferir a inclusão da categoria profissional dele no regime simplificado de tributação. Trará um grande benefício para a categoria e também eu acho que haverá um incremento da arrecadação de impostos. A Lei Complementar ainda estabelece a fiscalização orientadora para as micro e pequenas empresas, com o critério da dupla visita. Aqueles erros administrativos, aqueles erros de falta de conhecimento, os órgãos de fiscalização não mais podem chegar e montar. Mas se chegar, orientar, dar um prazo de correção, na segunda fiscalização ela pode montar, mas na primeira não. Outra alteração confirmada nesta quinta-feira aqui no Palácio do Planalto foi a do Registro Único do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Processo de Formalização de uma Empresa. Também devem ser agilizados e simplificados os processos de abertura e também de fechamento de um empreendimento. Com essas medidas, um número maior de pequenos negócios passou a participar, então, desse regime de tributação e aí geraram mais e mais trabalho, emprego e renda. É isso que nos anima a ampliar o alcance do Simples Nacional. E dos demais instrumentos que a lei geral das micro e pequenas empresas prevê. Cada vez mais é preciso vencer resistências e avançar na simplificação.